Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas sobre os melhores investimentos para 2020. E esse episódio aqui com o meu colega, assessor de investimentos de alta renda, Felipe Nogueira, começa com o pior investimento que tem, mas eu queria ter esse capítulo aqui para você que ainda pode estar um pouquinho apegado à poupança, para você ver exatamente como 2020 é o momento para você desapegar. Então, vamos lá, Nogueira, dá uma geral para a gente do que é poupança e por que era tão ruim. Sim, então primeiramente olá a todos os clientes e os que ainda não são clientes, fica um convite aí para ingressar na nossa casa genial. Bom, Dê, então vamos falar hoje realmente do investimento que na verdade ninguém deveria mais ter na sua carteira, no seu portfólio, mas a gente sabe que hoje o brasileiro adota muito esse tipo de aplicação, que é a caderneta de poupança. Só para ter uma noção, como a caderneta de poupança é algo tão desatualizado, a caderneta começou lá na época de Dom Pedro II, então lá 1860, então assim, tem mais de 150, quase 160 anos já de poupança. Na época, de fato, ela foi criada para quê? Para estimular a criação da caixa econômica e realmente porque naquela época a gente não tinha outras opções de investimento, então é totalmente diferente do nosso mercado hoje, da nossa realidade. Então, só para ter uma noção de números, hoje a poupança tem 845 bilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, nosso dinheiro dos brasileiros que está sendo o quê? Mal administrado, mal gerido e com baixa rentabilidade. Então, acho que o programa de hoje, o objetivo é falar aí alguns pontos os quais você não deve permanecer com o seu dinheiro na caderneta de poupança. Isso, então, a gente pode começar aí fazendo a comparação dos rendimentos com outros produtos, né, Nogueira? Sim, podemos. No acumulado aí dos últimos 12 meses, como é que a gente compara? Bom, no acumulado nos últimos 12 meses, a caderneta entregou 4,26% de rentabilidade, ou seja, num cenário de uma SELIC a 4,5%, ela entregou abaixo. Ou seja, o que a gente sempre fala aqui na Genial, seus rendimentos têm que ser igual ou superior à taxa básica de juros que é a SELIC ou o CDI. Então, esse investimento já não é recomendável. Só para comparar, a inflação no mesmo período, que a inflação mede o quê? Então, a inflação foi de 4,31%. Então, 4,31% versus 4,26%, você está perdendo o seu poder de compra. Então, na verdade, você não está fazendo uma aplicação financeira, né? Você está guardando o seu dinheiro e quando você pega ele de volta, você tem menos do que você guardou na economia real. Isso é ruim. E até para comparar com outros indexadores, nós temos também aqui o Ibovespa. Então, o Ibovespa seria o quê? Um índice de ações aqui do Brasil. Então, o Ibovespa, no mesmo período, ele entregou 31,5%. Ou seja, quem não deixou o dinheiro na poupança e colocou o dinheiro na Bolsa, fez uma excelente opção. E até, se quiser fazer mais alguns comparativos, a gente pode comparar com o rendimento do dólar, de acordo com a Petax. Então, foi de 9,65% nos últimos 12 meses. E o IFIX, que é aquele índice que mede os fundos imobiliários, que ele teve o rendimento de quase 36%. Ou seja, quem investiu em fundo imobiliário, pelo menos pela carteira do índice, na carteira teórica, ganhou mais do que na própria Bolsa de Valores no Ibovespa. E são 12 meses até o dia 24 de janeiro. Exatamente. Então, perdeu feio, né? Perdeu feio. Perder a inflação é o fim da picada. Exato. E até para o investidor entender qual que é a remuneração da poupança. Ela está atrelada à taxa de juros. Então, quanto menor a taxa de juros, menor a rentabilidade que o poupador irá receber. É interessante. A poupança é igual em todas as instituições financeiras. Então, qualquer banco que você abra uma caderneta, ele vai te remunerar de forma igualitária. Ele não pode ter uma vantagem em relação ao outro. A poupança, quando ela foi criada pelos bancos, o intuito dela é o quê? Abastecer, primeiramente, o crédito imobiliário. Então, vamos imaginar. O investidor coloca R$10 mil em uma poupança, vão ter várias faixas que o banco vai dividir. Entre a faixa que o banco fica com esse recurso para ele mesmo, ele vai emprestar seu dinheiro para alguém que quer tomar um crédito imobiliário. Ou também um financiamento, ou algum outro tipo de empréstimo. Quando isso ocorre, você está dando o seu dinheiro a 70% da Selic, em contrapartida, o banco está emprestando o seu dinheiro a taxas exorbitantes, que é a taxa de juros que a gente vive no Brasil, a taxa de fornecimento de crédito. Então, não vale a pena de forma alguma. Quem ganha com a poupança é o grande banco múltiplo. E quais outras dicas que você quer dar aqui para encorajar as pessoas a saírem da poupança? Então, vamos lá. O primeiro ponto, a gente já falou, que é a baixíssima rentabilidade. Quem poupa não investe. Poupar é guardar. Investir é gerir o seu dinheiro de forma ativa. E o segundo ponto é a diversificação. Então, quando nós falamos em caderneta, seu dinheiro vai ficar lá parado, com uma gestão passiva. Você vai receber uma remuneração sobre isso muito pequena. Se você investe em uma corretora com um profissional, inclusive é o papel da genial gerir o seu dinheiro de forma ativa, você pode diversificar, ou seja, seu risco diminui. Então, você pode aplicar um pouco em bolsa, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em fundo de investimento multimercado. Então, você faz uma carteira de investimentos e não apenas uma aplicação única. Terceiro ponto é o que a gente também comentou, da perda do poder de compra. Então, se hoje você compra um celular, então vou imaginar aqui, você pegou esse celular X, você pagou, quanto vale hoje o celular desse aqui, Dê? Um 5 mil, talvez? Um 5 mil. Então, você pagou 5 mil reais hoje nesse celular e você for querer comprar daqui a um ano mesmo o celular, ele não vai estar 5 mil. Por quê? Porque ele tem inflação. E aqui é medida basicamente pelo IPCA, que é o seu poder de compra. Então, o seu poder de compra atende o quê? A reduzir conforme passa o ano, é o tempo. Então, quando você está na poupança, você não tem essa correção real. Ele não corrige com o IPCA. É uma remuneração variável a Selic. Então, você acaba perdendo também esse poder. Então, isso é muito ruim para o investidor ou para o poupador, no caso. Outro ponto, o rendimento. O rendimento, ele só é pago a cada aniversário realizado. Então, se você aplicou agora nessa data, você só vai receber exatamente nessa data do mês seguinte. Então, a poupança não tem aquela liquidez diária, não tem aquela que a gente chama de rentabilidade diária, cotização. Se você resgata antes da data do aniversário, você acaba ficando sem o rendimento daquele período. Então, não valeu de nada você ter aplicado dessa forma. É ao contrário dos fundos, que os fundos têm cotização diária. Então, vamos supor que você aplica hoje e queira resgatar na semana seguinte, você consegue determinado fundo com liquidez e a sua rentabilidade foi no período de uma semana. Então, mais um ponto que não vale a pena você colocar na caderneta. E, por último, o ponto 5, é o crescimento da educação financeira no nosso país. Então, a Genial realiza esse trabalho com os investidores, busca democratizar as plataformas de investimentos. E, de toda forma, hoje você tem muitas opções para investir. Você tem um conhecimento de forma pública nas suas mãos. Então, é diferente daquela época lá de Dom Pedro, que as pessoas não tinham opções e muito menos conhecimento. Então, o investidor tem que procurar um profissional, tem que nos procurar aqui da Genial e a gente vai fazer uma gestão muito melhor do seu portfólio com inteligência. E a gente está falando de rendimento, o Felipe levantou os dados do 12 meses até dia 24 de janeiro, mas é bom a gente ressaltar também que as previsões dos economistas para este ano, daqui para frente, daqui até o final do ano, é que, mais uma vez, perca para a inflação, não é? Sim, sim. A tendência é essa. Então, historicamente, a poupança sempre perdeu da inflação e a tendência é que continue a acontecer isso. E vou até falar um ponto, uma curiosidade da poupança. Em 3 de maio de 2012, foi estipulado o quê? A nova poupança e a antiga poupança. Ou seja, a rentabilidade hoje é 70% da taxa Selic mais TR, que é uma taxa referencial definida pelo Banco Central. Que está zerada, né? É, zerada, basicamente. Isso, então, todo o dinheiro que foi colocado na poupança do dia 4 de maio de 2012 para cá, né? Isso, essa é a nova poupança. Então, a nova poupança é esse cenário que nós falamos, que não vale a pena de forma alguma fazer a aplicação. A antiga poupança, ela te garante 0,5% mais TR. Ou seja, em questão de rentabilidade, de fato, rentabilidade passiva, não seria de todo ruim. Porém, quem tem essa poupança, hoje em dia não costuma nem a mexer, porque você não consegue aplicar mais. Então, quem tem acaba não resgatando. E só um ponto que eu saliento a esse tipo de investidor. É uma rentabilidade ruim? Sim, depende do seu objetivo. Acabei de falar aqui de números de 30%, 35% de rentabilidade ao ano. Ou seja, muito melhor do que 6% ou até 8% ao ano. Então, Felipe, vale a pena mexer nessa poupança? Aí eu falo, depende do que você busca de rentabilidade. Então, a poupança anterior a 2012 era a mais favorável, sim. Então, hoje, de toda forma, não vale a pena aplicar nesse tipo de poupança. E esse gráfico que você trouxe, esses números, o que eles mostram para a gente? Sim. Na verdade, era mais para explicar sobre a rentabilidade da antiga poupança, só para ter uma noção do quanto é em relação à nova. Então, nos últimos 12 meses, enquanto rendeu 4,26% atual, a anterior, ela rendeu 6,17%. E lembrando que é rendimento isento de R. Então, se eu comparar com outras aplicações como o CDI e a própria SELIC caminham juntas, de fato, o rendimento tanto da velha quanto da nova foram bem inferiores. Então, vale mais a pena você colocar em uma aplicação atrelada ao CDI, diretamente aqui na corretora, do que aplicar nessa caderneta de poupança. Agora, você tocou no aspecto que a gente sempre ouve quando as pessoas falam, ah, mas eu gosto de ficar na poupança porque não paga imposto de renda. Sim, sim. Mas, às vezes, é até melhor pagar e ter uma rentabilidade maior do que simplesmente não pagar, né? Exato. A poupança, assim como é um produto incentivado para crédito imobiliário, esse foi o objetivo deles, no caso, eles colocaram isenção de R. Só que hoje, você tem fundos imobiliários, você tem debêntures incentivadas, você tem fundos também de infraestrutura que te garantem a mesma isenção de R. E com rendimentos muito maiores e de forma muito mais diversificada. Então, quanto a esse ponto de isenção de R, pode riscar, que esse não é mais o argumento para você permanecer na poupança. E você já comentou que tem mais de 845 bilhões? Isso, bilhões. Bilhões. Bilhões de reais hoje na poupança. E você tem outro quadro aí, um outro gráfico para mostrar? Tenho. Essa evolução das captações, está sempre crescendo. O que de início pode até parecer bom, o brasileiro está conseguindo guardar mais dinheiro, mas se ele está guardando nesse investimento que não rende tanto, então... Na verdade, ele está conseguindo utilizar da disciplina de poupar o recurso, mas ao mesmo tempo ele está entregando, está delegando esse recurso a uma aplicação, a uma gestão muito ruim. Então, não faz sentido você guardar seu dinheiro, você guarda 10 mil e daqui a um ano você vai ter 9.900. Então, não faz muito sentido. Por isso que eu falo, procure um especialista para você obter uma carteira diversificada com uma rentabilidade bem maior. Esse gráfico, agora que vocês vão ver, vocês conseguem acompanhar a evolução da captação líquida da poupança. Ou seja, entre a entrada e saída, o quanto que está crescendo ou diminuindo as aplicações nesse tipo de investimento, não é um investimento. Então, hoje o saldo atual é 845 bilhões de reais. Esse é o dinheiro do brasileiro que está sendo mal gerido. É muita grana, né? É muita grana. Agora, pensa assim, vamos pensar junto aqui. A pessoa está na caderneta de poupança, ela nunca investiu em outra coisa que não a caderneta de poupança. Claro que ela vai ficar um pouco insegura, ainda mais que o mercado financeiro hoje tem um leque de opções muito grande. Por onde que ela começa? Se ela está saindo da poupança agora, qual o caminho que ela pega? Certo. Então, o primeiro caminho é entender qual que é o seu objetivo de rentabilidade. Se você vai sair da poupança, então a primeira coisa é ganhar mais que ela. Esse é o primeiro fato, né? O segundo fato é segurança. Então, quando eu falo em segurança, você tem que ver uma instituição fidedigna, no caso, a genial. E você também tem que ver qual que é o seu horizonte de tempo para fazer essa aplicação. Então, eu vou fazer uma aplicação, mas eu preciso resgatar ela daqui a quanto tempo? Ou não? Eu não preciso resgatá-la agora. Então, dependendo disso, você consegue fazer algum tipo de aplicação mais rentável. Então, qual que seria o primeiro passo, de forma genérica, né? Para o investidor que sai da poupança? Podemos começar pelo Tesouro Selic, né? Que é a antiga LFT. O Tesouro Selic, ele te remunera 100% da Selic. Ou seja, melhor do que 70% da Selic na atual poupança. Podemos ir para os fundos imobiliários, que te garantem a isenção no rendimento mensal, que a gente chama de dividend yield. Podemos ir também para fundos de investimento com liquidez, que são fundos de renda fixa. Precisou do dinheiro? No dia seguinte está na conta. Eles rendem em torno de 105, tem fundos que batem até 110% do CDI. E lembrando, quando eu falo em CDI, falo em Selic, tá? Ambas caminham juntas. E agora, um argumento bem comum das pessoas é que elas acham que a poupança é segura e outros investimentos não são seguros. Mas a poupança, ela é segura até um determinado momento por causa do fundo garantidor de crédito, né? Exato. Que também garante outros investimentos. Outros investimentos. Muito bem lembrado, Dê. Então, a poupança, ela tem um fundo garantidor de crédito em até 250 mil reais por CPF e instituição financeira, tá? Só que também, na última resolução do Conselho Monetário Nacional, temos um teto de 1 milhão de reais. Então, aos investidores alta renda, fiquem ligados também nesse ponto, porque hoje, se você aplicar acima de 1 milhão de reais, você fica aí no remanescente descoberto do FGC, né? Isso já faz, se não me engano, uns dois anos. Hoje, você tem várias aplicações com a mesma cobertura, com a mesma proteção. Então, você tem as LCIs, você tem LCA, você tem o próprio CDB, que é de emissão bancária, que tem exatamente a mesma cobertura do mesmo órgão. Então, vale a pena você migrar. É, e o Tesouro Direto, que é garantido pelo governo, em tese, ele tem mais segurança que a poupança, que a poupança é de cada instituição. Exato. O que a gente chama do Tesouro Direto é o risco soberano, ou seja, o risco do seu próprio país. Então, o risco país, ele é sempre o menor. Até que, quando nós fazemos alguns cálculos aqui financeiros, a gente coloca uma taxa livre de risco. Então, a gente se baseia o quê? Na Selic. Ou seja, a remuneração do Tesouro Selic é essa taxa. Ok, Felipe, muito obrigada, viu? Obrigado, Dê. Até a próxima, viu? Até a próxima. Olha, e a você, muito obrigada pela companhia e fique ligado, que tem mais por aí. Tchau, tchau.